Dos versos de Antônio Augusto Fagundes, Mulher Caúcha Os velhos clarins de guerra Desenpoerando as gargantas que eram que eriaram no papo E o patrão coronelado reuniu Hector Paretes, posteiros, peões E agregados Chegaram o próprio do povo trazendo gente a mercado Que se ia pegar de novo E o coronel satisfeito Dizia fazendo graça Quero ver moçada é guapa Quem não recife farrapa Me atropela numa carga por um trago de cachaça Um filho saiu temendo O mais velho capitão Um tio ficou de maior E o pobre que passa o pior é o oficial Não chega O rapataz foi sargento Só que ficou de carro E a peonada e os posteiros ficaram soldados rasos Pra pegar de pé roxa Carnoço, munício, farto, vindo das danças vizinhas Houve rações de farinha Queiro, salame, bolacha Se é santo enquanto em cachaça A série dos borrochões E a não ser saudade e mágoa Nada ficou para trás A garganta dos peçuelos misturava pesadelos Sangueçugando moraz Cartuchos, cartuchos e caramelo O talabate e o pala Bolacha e pente de bala Voco e jogo Guerra e paz No meu derranjo de um posto O moço e o seu cavalo Pegam a prenda Esse foi Na madrugada, a campera, a luzinha, a estrela boieira Se lelando a rebol E as barras do dia novo Glorificavam o horizonte Lavando a noite de fronte Com tintas De sangue E só É durante um largo tempo E com a moça na porta Olhando a estrada A chorar Sem saber por que o marido Tem que partir e lutar Não entendia de guerra Pobre Só votem quem mandam E desconhece outra coisa Que não seja Trabalhar Esta famosa franzinha Tomou uma decisão Esqueceu delicadeza Ternura de quase noiva E atuou os cabelos negros Em baixo do chapelão E se atirou no trabalho Cuidando de casa e campo Do gado E da plantação Emagreceu E gostou-se E enrijeceu como aço Temperando-se na luta Madurou-se como a fruta Que é torcida no coração Montou e recorreu o campo Botou vaca Tirou o leite E arrastou a água da sangra Desde o tempo A sua canga No lento girado Tinha E quando as mesas parava Commovida Acariciava o vento Que pouco a pouco Se arredondava E crescia Só a noite quando cansava Fechava o rancho E dormia Seu homem Seu homem nem aparecia Ora voltava na guerra Ora Pelhava o bordo Que triste O rancho Nas longas noites De frio Ou nas tardes De garoto Que medo De ir à estância E ao mesmo tempo Que ânsia De saber Teram notícia boa Vizinho Perderam o filho Para outra Foram o marido E um dos que tinha morrido O moço que era tropeiro Quando o vento prisioneiro Tinha sido decolado Sem nenhuma compaixão E até o filho O padrão Se ensartaram Numa lança Em meio a uma contradança Beberam Digo Isso é bacana 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 Mas quem liga na posteira Moço bato no entremeiro É como um raio a cavalo Três um tudo Ele é um pau Mas é sujeito de putra Já está pronto Quanto para outra Ser que eles possam fazer E a moça Bota a mão Tão moça ainda É tão só E quando vitava a estrada Só vinha o vazio Do nada Do nada O silêncio E o puto Não sabe Quem vem primeiro Se vem o pai Ou o fim E os seus olhos Novo brilho Roubaram o dedo Dos erros Cada noite Cada aurora Vai encontrá-la Pensar Quando o marido voltar De novo Estará bonita Novo vestido De chita E novo Brilho Vai olhar E quando o filho Chegar Quantas cargas E carinho Carretearão Em seus dedos Quantos E quantos Segredos Sussurrarão Bem vagino E para ele E para ele Passarinhos Cantarão Qual deles Chega primeiro E se um deles Não chegar Mas a guerra Segue além O filho Ainda não vem E ela E ela A esperar E a esperar Bendita Mulher Gaúcha E sabe E sabe Amar E querer Esposa Mãe Noiva E amante Que espera O vasca De estande E acaba Por compreender Que a vida É um pulso De uma água Onde cada Pingo D'água Só para Sofrer E sofrer